A delícia tá chateada, o vídeo dela esplanou Cheguei com o maior carinho, claro, com muito amor E conquistei a gatinha com meu papo reto O lindão tá certo, é um cara esperto E se foda quem esplana eu pegue como quer O lindão tá certo, é um cara esperto E se foda quem esplana eu pegue como quer Alô lindão, solta a melodia pra elas assim gostosinho Mas se você sentar assim eu não vou aguentar E não importa nem a hora e nem o lugar O lindão vai gozar e você vai gozar Novinha vai gozar Mas se você sentar assim eu não vou aguentar E não importa nem a hora e nem o lugar O lindão vai gozar e você vai gozar Novinha vai gozar Mas se você sentar assim eu não vou aguentar E não importa nem a hora e nem o lugar O lindão vai gozar e você vai gozar Novinha vai gozar Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes cantando tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar A delícia tá chateado, o vídeo dela esplanou Eu cheguei com o maior carinho, claro com muito amor E conquistei a gatinha com meu papo reto O lindão tá certo, é um cara esperto Que se foda quem esplana eu pegue como quieto O lindão tá certo, é um cara esperto Que se foda quem esplana eu pegue como quieto Alô lindão, solta a melodia pra elas assim gostosinho Mas se você sentar assim eu não vou aguentar E não importa nem a hora e nem o lugar O lindão vai gozar e você vai gozar Novinha vai gozar Mas se você sentar assim eu não vou aguentar E não importa nem a hora e nem o lugar O lindão vai gozar e você vai gozar Novinha vai gozar Mas se você sentar assim eu não vou aguentar E não importa nem a hora e nem o lugar O lindão vai gozar e você vai gozar Novinha vai gozar Ah, novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Jube pelas paredes Cantando tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a botar Música Amém.